24 anos, 3 Jogos Olímpicos. Já é uma das veteranas. Podemos dizer. Ainda temos uma mais veterana. Mas com esta idade já é veterana. Aqui é, aqui é. O passado que ela já tem de ginasta. Esta ginasta estará no Rio de Janeiro. Já foi a primeira israelita a ser apurada. Ficou em quinta nesta final. Bola em... A classe do Mundo da Finlândia. Ela vem aqui também em quinta. Tem quarta classificada para esta final. Vamos ver. Muito bem a definição deste equilíbrio. A ginasta parou, ficou, mostrou. Muito bom. Duas repetições, recepção em roda. Estas recepções com duas mãos são finalizadas de zero. Último risco. E acaba muito bem nesta rítmica. Ela já tem um bom palmarés. Estava aqui a ver. Sim. Venceu uma medalha no Europeu de 2011, em Minsk, na Biola-Rússia. E este ano o Campeonato da Europa é em casa. O Campeonato da Europa é em casa. É em Olum, em Israel. Eu acho que estas ginastas israelitas, com a força que vão ter o público, não sei se não conseguirão alcançar algumas medalhas nestas finais, pelo menos. A neta, apesar de ser uma ginasta já com 24 anos, eu, na minha opinião, ela todos os anos evolui. Ela está melhor este ano do que estava o ano passado. O que para quem já anda nisto há tantos anos, às vezes, nem sempre se consegue. A Patrícia já falou várias vezes de tal prova, testing, que é assim que se chama. Test-evento. Test-evento. Essa prova já tem darte aí o local para fechar as vagas para os Jogos Olímpicos? Essa prova vai-se realizar em... Sóio de 350, peço desculpa. Ah, boa, boa. Uma boa calificação para a neta, ali pequena. Para já está na frente.